O DETRAN vai intensificar as fiscalizações nesse carnaval. Os postos serão itinerantes e mais uma vez o Disque Pilec vai estar à disposição dos motoristas para evitar acidentes. Seu Manuel é quem coordena o Disque Pilec. Este ano, 40 voluntários vão ajudar em turnos de 12 horas. Vai se começar a partir do dia 1º e vai se estender até o dia 15, na quarta-feira de cinza, em plantões de 24 horas. É por meio do celular que o motorista pode pedir ajuda depois de beber. O serviço vai funcionar até o dia 15 de fevereiro e é desenvolvido em parceria com a Associação e o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Amazonas. A lei seca também promete ser ainda mais rigorosa este ano. Os postos de fiscalização não serão fixos como esse aqui na Avenida das Torres. As equipes vão percorrer as bandas de carnaval de olho em quem bebeu e vai dirigir. No carnaval, todos os pontos, todas as bandas, elas vão ter uma fiscalização muito grande em relação à lei seca. A multa para quem beber e dirigir é de R$ 2.934,70. E o motorista ainda tem a carteira de habilitação suspensa por um ano. Em Parintins, uma operação começou hoje para combater o tráfico de drogas no município. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, o vice-governador Bosco Saraiva, o combate ao tráfico de drogas no município de Parintins não para com o fim da Operação Alegoria Proibida. Restará em Parintins alguns oficiais e homens da inteligência, que serão pessoas comuns que darão a manutenção nesse trabalho que se inicia hoje. A Operação Alegoria Proibida terminou por volta das 16 horas. Cinco pessoas estão presas aqui na carceragem da 3ª Delegacia de Polícia de Parintins e já estão sendo ouvidas pela equipe do delegado Adilson Cunha, que é o titular da 3ª DIP. Foram presos Marciano Farias Rodrigues, 38 anos, Vugo Magui, Emerson Leandro Albuquerque dos Anjos, 30 anos, Simone da Silva Farias, 30 anos, Carleane Azevedo Figueiredo, 28 anos, e Márcia Camarão, 31 anos. Todos serão indiciados e vão responder por tráfico de drogas. A polícia prendeu drogas, celulares e uma quantia em dinheiro. A operação também se estendeu à unidade prisional de Parintins, onde foi realizada uma revista em todas as celas. A revista que foi feita localizou, lamentavelmente, celulares, dinheiro, drogas aqui dentro. Há materiais, pérfuro cortantes, que não podem estar aí dentro, ainda que sejam instrumentos para ter-se malhadeiras, eles se transformam em estoques e as providências serão tomadas com relação à retomada da regra, que deve ser o presídio. Agora a gente fala de futebol, porque hoje tem jogo entre o Manaus Esporte Clube e o Remo do Pará pela Copa Verde. Olha, alguns torcedores tiveram problemas na hora de comprar os ingressos. Os torcedores começaram a chegar às 8 da manhã e, olha, foi preciso ter paciência. A gente pegou uma folga aqui, embora 8 horas rápido, que a gente pega e depois volta para trabalhar. Aí, chegar aqui, está fechado, uma vergonha. As vendas só foram hoje, no dia do jogo, e com atraso, só começaram no fim da manhã. A participação dele é nacional, é nacional essa competição. E até agora, olha, tudo desorganizado. Segundo a diretoria do Manaus Futebol Clube, os ingressos foram vendidos em um só dia para tentar evitar as falsificações dos bilhetes. Ao todo, 7 mil ingressos foram disponibilizados e todo esse atraso não desanimou quem foi comprar. E olha, a maioria aqui era torcedor do Remo. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar os ingressos a tempo por motivo do selo. E o selo foi liberado, 9 horas, e a gente conseguiu chegar agora. O jogo vai ser às 8 da noite, na Arena da Amazônia, pela Copa Verde. Manaus Futebol Clube é o atual campeão amazonense e estreia contra um clube de tradição da região norte, o Remo. Os dois times disputam uma vaga na próxima fase da competição. E agora a gente vai para Barcelos, no interior do estado, onde o Cardinal foi o campeão do Festival de Peixes Ornamentais. O evento movimenta a economia do município nessa época e também atrai turistas brasileiros e estrangeiros. São mais de 12 horas navegando pelas águas do Rio Negro até chegar a Barcelos, interior do Amazonas. Famosa pela exportação de peixes ornamentais e pesca esportiva, a cidade atrai turistas de vários lugares. Barça Beach, como é carinhosamente apelidada pelos moradores locais, foi a primeira capital do Amazonas, além de ser o maior município do estado e o segundo maior do Brasil. O território é vasto. São mais de 122 mil quilômetros quadrados, com muitas praias, belezas naturais e simpatia. trilha, banho, praia, mulher bonita, um açaí do bom. Em 1758, uma pequena aldeia indígena chamada Mariuá era enfim elevada à categoria de vila, passando a se chamar Barcelos. Hoje, com pouco mais de 27.500 habitantes, o município é palco de um dos maiores festivais culturais do Amazonas. O Festival do Peixe Ornamental de Barcelos está na 24ª edição. São muitos anos de música, comida típica e, é claro, rivalidade entre os amantes dos peixes ornamentais Acará Disco e Cardinal. Este ano, mais de 8 mil pessoas participaram da festa. Representa a cultura, mostra a cultura que nós temos no nosso município, que é o peixe ornamental, que é uma fonte de renda também para o nosso município. Nas ruas ficou clara a divisão. Quase tudo levava as cores azul e vermelho de um lado, ou preto e amarelo do outro. Qual dos dois ganha, hein, pra senhora? Com certeza o Cardinal. A gente adora aquela disco. Acho que vai ganhar esse ano. Se Deus quiser, né? É o que a gente espera, né? Mas tem gente que ainda não escolheu nenhum dos lados. Este motorista carregava as duas bandeiras. Agradar os que estão chegando aí, os visitantes aí. No início da noite, a fila no Piabódromo era grande, assim como a expectativa para ver o duelo entre os grupos. O primeiro a se apresentar foi o Acará Disco. Por 12 vezes campeão do festival, o tema escolhido foi o Encontro de Xamães, resgatando a história dos antigos mestres indígenas do Amazonas. A cada música, a plateia por aqui, conhecida como Cardume, mostrava entusiasmo e paixão pelo peixe. Tanta paixão, que ele foi pessoalmente receber o carinho. Estamos juntos a mais uma vitória. Botar o Acará Disco onde ele não deveria ter saído, que era no primeiro lugar. Já o Cardinal começou a apresentação por volta de meia-noite, trazendo o tema Etos Caboclo, que retrata a história do caboclo amazonense. O peixe buscava igualar o número de títulos do rival. Com uma sincronia perfeita e um figurino diferenciado, as coreografias impressionavam. Mas o grupo roubou a cena mesmo na entrada da porta estandarte Vivian Marat. Sempre dá um nervosismo, a pessoa fica nervosa e tal, mas a expectativa é boa, né? Em termos de dança, assim, nós tivemos batalha forte. Temos elementos muito fortes dentro do Cardinal este ano. Em todas as edições, o festival nunca havia recebido tanta gente. E o número de pessoas envolvidas com o evento este ano também foi recorde. É um evento que reúne atividades culturais que se espraiam por toda a nossa cidade, que acabam aquecendo os setores de comércio, de serviços, da hotelaria, do churrasquinho, do garçom, do dono do barco, do táxi fluvial, de todas as pessoas envolvidas nesse grande projeto. A apuração do festival começou por volta das oito da noite do domingo, e a expectativa era grande dos dois lados. Depois de muita tensão e pressão das torcidas, o favoritismo do acará disco foi contrariado, e o Cardinal se tornou campeão do Festival do Peixe Ornamental de Barcelos de 2018. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá.